Jaqueline Coelho aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como cadastrar os dados bancários na plataforma da Hotmart. Se você ainda não tem o seu cadastro na Hotmart, eu tenho um vídeo completinho te ensinando clique a clique, passo a passo na tela do meu computador e eu vou deixar o link aqui para vocês nos cards e na descrição do vídeo. Mas se você já tem o seu cadastro completo na plataforma da Hotmart, hoje você vai aprender como cadastrar os dados bancários. Lembrando só uma coisa, você só vai poder cadastrar os dados bancários na Hotmart quando você fizer a sua primeira venda como afiliado. Se você não tem nada para receber, não há por que você cadastrar os seus dados bancários na Hotmart. Desta forma, a plataforma só libera para o cadastro dos dados bancários quando você efetua a sua primeira venda. Se esse assunto já te interessou, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você ser avisado sempre que tiver novos conteúdos por aqui. Para a pessoa física, o valor mensal de saque máximo é de R$ 1.900. Mas se você sacou R$ 1.900 e você ainda tem mais valor dentro da plataforma, você não perde esse valor. O valor vai ficar retido e você pode ir fazendo todo mês um saque mensal de R$ 1.900. Mas se você já está vendendo mais que R$ 1.900, justifica que você faça o CNPJ, altere o seu cadastro para a pessoa jurídica e passe a receber o valor real das suas comissões. Outra coisa com relação às comissões é que elas são disponibilizadas para você receber somente após 30 dias. Mas por que esse prazo? Porque a Hotmart trabalha com prazos de garantia de 7, 15 ou 30 dias. Ou seja, dependendo do produto e do prazo de garantia, a pessoa que adquiriu aquele produto pode pedir o reembolso do valor e se a Hotmart tivesse te pago a comissão, você teria que devolver. Então, para evitar todo esse transtorno, a Hotmart te paga a comissão após 30 dias, porque após esse prazo de 30 dias, já vai ser garantido que essa pessoa que comprou o produto não vai pedir mais o reembolso do valor. Agora vamos para a tela do meu computador. Vamos aprender então como cadastrar os dados bancários na Hotmart. Assim que você fizer o acesso na sua conta, você vai vir aqui na lateral na sua foto, você vai vir em Minha Conta, Dados Pessoais. Em Dados Pessoais, você vai fazer o download do seu comprovante de endereço. Aqui, você vai conferir o seu CPF, a sua data de nascimento e o país de residência. Se tiver certo, você vai colocar Sim. Então, você vai vir aqui em cima e vai avançar para a próxima parte que é Dados Financeiros. Aqui, você vai clicar em Nova Conta e você vai preencher então os dados que estão te pedindo. CPF, banco, tipo de conta, você vai colocar se é conta corrente ou conta poupança, agência, número da conta. Lembrando que a conta tem que estar no mesmo nome cadastrado na plataforma. Ou seja, se você não tiver nenhuma conta, você pode criar uma conta no banco digital, na Nubank, por exemplo. E você pode cadastrar aqui a sua conta da Nubank. Você não terá nenhum custo para ter uma conta num banco digital como a Nubank, por exemplo. Inclusive, os meus dados bancários também são da Nubank. Aqui, você vai anexar seus documentos. Vou anexar a minha CNH. Está me pedindo aqui também uma selfie minha atual. Então, eu vou tirar uma foto normal aqui de rosto e vou anexar também. Aí, está falando aqui, confirmação de mesma titularidade. Confirmo que a conta bancária cadastrada pertence ao titular da conta Hotmart. Então, se você cadastrou os dados bancários no seu nome e o cadastro está em seu nome, você vai marcar aqui com essa opção. Então, o que eu fiz aqui basicamente? Eu anexei a minha CNH, poderia ter sido também a minha identidade. E eu anexei também uma foto minha atual que eu acabei de tirar. Anexei os dois aqui então e vou clicar em continuar. Lembrando que, conforme consta aqui, após salvar os dados, nossa equipe verificará a sua conta em até 5 dias úteis. Não se esqueça de anexar seus documentos. Sem ele, a verificação não poderá ser feita. Confira todas as informações. Não nos responsabilizamos por dados informados incorretamente. Então, é bom que você volte aqui e dê uma conferidinha na sua conta. Se você anexou todos os documentos aqui corretamente e então você pode clicar em continuar. Chave de segurança enviada para o e-mail. Você recebeu então a chave de segurança e você vai preencher aqui a chave de segurança para confirmar que realmente é você. Preenchido, eu vou então salvar. Se você não tiver recebido a chave de segurança, você pode reenviar. Mas eu recebi, então vou clicar em salvar. Prontinho, meus dados bancários já estão preenchidos e ele está como aguardando a aprovação. Até 5 dias a Hotmart vai me dar um retorno se está tudo ok, se está validado e aprovado ou se tem algum dado aí que eu preciso enviar, alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, é bom que você sempre acompanhe aqui nos dados financeiros como vai estar a situação dos seus dados bancários. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha te ajudado a como cadastrar os dados bancários de vocês aí na plataforma da Hotmart. Se você ainda não fez a sua primeira venda para cadastrar os seus dados bancários, eu tenho um curso gratuito e eu vou deixar esse curso gratuito aqui para vocês na descrição desse vídeo. Passa lá e faça, que são 5 aulas muito completas para te ajudar a começar a vender aí na Hotmart para que você cadastre logo os seus dados bancários aí na plataforma. Um abraço para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!